Isso é que eu não sei, a capícula do Viu, sei como a gente conhece o que mandou. A capícula do Viu, a Ana Beardog, não sei, terceira. Pô, Ana Beardog, pô. Eu tava bolando uma Mercedes portuguesa. Ah, boa. Ele começou a falar, aí, ali, mas não é assim, eu quero laver as mãos no seu pé. Olha. Eu quero dar um soco na sua cara. Eu quero fazer você, você, pô. Mas quando é assim. Pô, boa ideia. Deixa você fazer aí, faz aí que vai ser legal. Agora eu quero te fuder. Agora eu quero te fuder. Vai, vai, vai. Vai, tudo, 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 vai. Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não!